Tô no vaninho, tô no vaninho, tô no vaninho, tô no vaninho, bora. Mó que é gente? Que isso, que isso, que isso, que isso? Mó que é gente? 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 Não parece muito bem Cara, perder no jogo faz parte, rapaziada A gente ganha, a gente perde A gente acabou de ganhar 5 boas aqui nesse servidor E foi tentar quebrar o cristal E não conseguiu Parabéns, jogaram melhor, tinha mais gente, tá tudo certo Não tem o que fazer Ué, mas no castelo vocês tinham um número maior e tu disse isso? Ué, como assim Tinha um número maior? Eles têm os bonecos mais poderosos Da parada E não ganhou? Quinta-feira a gente tenta de novo Oxê, mas meu Deus do céu Quinta-feira, rapaziada Quinta-feira a gente tenta de novo Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode